Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, bom dia, boa tarde, boa noite ou quem sabe boa madrugada, porque Deus ajuda quem cedo madruga para estudar. Meu nome é Luiz Miranda e aqui ao meu lado o meu querido amigo economicão que tem um recadinho para vocês. Diga lá economicão. E aí pessoal, aqui o economicão, Pachoca, qual a questão da FGV de hoje meu amigo Pachoca? E aí galera, economicão, hoje a questão é sobre um consumidor que prefere os extremos. Consumidor extremista então? Vamos então a questão do Pachoca, eu estou curioso, diga lá Pachoquinha. Questão da FGV para a Prefeitura de Salvador, técnico de nível superior 2, ano 2017. Suponha que um indivíduo decida por uma cesta de dois bens X e Y e que ele sempre decida consumir apenas um dos bens, dependendo da razão de preço entre eles. Logo, suas preferências são o quê? Se ele está preferindo um dos bens, nós temos que identificar primeiro que a questão é positiva. Precisamos encontrar a resposta correta. E se ele está consumindo apenas um dos bens, ele está onde? Ele está nos extremos, dependendo da situação. Então vamos lá. Vamos falar sobre preferências convexas. A existência da convexidade pressupõe que as médias são preferíveis aos extremos. Exemplificando, diante da possibilidade de consumir 10 unidades de alimento e 2 unidades de roupa, seria a cesta, 10, 2. Ou 2 unidades de alimento e 10 unidades de roupa, 2, 10. E 6 unidades de alimento e 6 unidades de roupa, que seria 6, 6. O consumidor que tem convexidade, preferências convexas, escolherá sempre a alternativa C. Que é o quê? Aqui temos 2, 10 e aqui o 10, 2. Ele vai, pela convexidade, escolher a cesta, 6, 6. Inclusive está em uma curva de diferença mais alta. Essa é a situação normal. Só que no enunciado, o consumidor prefere o quê? Prefere os extremos. Prefere justamente o contrário da convexidade. Se ele prefere o contrário da convexidade, preferir consumir os extremos em vez das médias, podemos dizer que as suas preferências são côncavas, que é o oposto de convexo. Logo, gabarita, letra B, de bola, meus amigos e minhas amigas. Só raciocinar ao contrário, né? Questão inteligente da FGV, que pouco cobrada. Não vi ainda, né? Nas questões que nós resolvemos, nenhuma sobre preferências côncavas. Parabéns a FGV por abordar esse assunto. Combinado, amigos e amigas? Espero que vocês tenham acertado. Fico à disposição para tirar dúvidas. Mande a sua mensagem. Meu nome é Luiz Miranda. Meu compromisso é trazer todos os dias no canal, pelo menos, uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até a nossa próxima questão e valeu!